Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Na manhã dessa quinta-feira, 21 de janeiro, um acidente de trânsito na BR-116 deixou uma vítima fatal. O acidente ocorreu no quilômetro 348 da rodovia, logo após o condutor perder o controle do veículo, um Fiat Uno com placas de Itajaí, Santa Catarina. Segundo o relato da Polícia Rodoviária Federal, após ultrapassar um caminhão, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com duas árvores. O carro capotou e um dos quatro ocupantes morreu no local. A vítima foi identificada como Fabrício Luzi Alves Câncio, de 42 anos. Natural da Bahia. O veículo seguia no sentido capital interior. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Os outros dois passageiros do veículo foram encaminhados para o hospital de Camacuã para atendimento médico. O veículo foi encaminhado ao depósito de Guaíba para aguardar a perícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Tapes. O que foi encaminhado ao depósito de Guaíba para aguardar a perícia?